Mas enfim, gente, é isso. Acompanha a nossa noite, deixa o like no vídeo. Ah, tem que rolar também o quê, gente? Pipoquinha, filminho. Então, gente... A porta de vida tá emperada. Às vezes acontece isso, eu acho. Me for! Vem cá! Pera aí, já tô indo! Eu preciso de ajuda a trabalhar pipoca! Eu preciso de ajuda a trabalhar pipoca! Nicole! Enfim, gente, eu vou... Gente... Eu vou ligar esse fogo logo E vou lá pra sala Eu tô sozinha aqui na cozinha Tá acontecendo um monte de barulho estranho Mas eu acho que não é nada A casa é velha E acaba que fica fazendo barulho sempre E também o frontiers que a Rory tá por aí Eles devem tá brincando Vou lá pra sala Gente, é o seguinte Maria Nicole não viu tudo bem até agora E tá acontecendo uns barulhos estranhos Mas eu acho que é normal É o seguinte Aqui está onde nós vamos Ué, gente O note desligou Nós escolhemos um filme da Sam and Carly A gente já tinha mostrado pra vocês antes Ué, será que Nicole trocou de filme? Gente, vocês tinham visto antes Não era esse filme que a gente tinha colocado A gente tinha colocado Um filme de criança E do nada um filme de terror Depois que sua irmã mais nova diz Ver pessoas A Lia consulta uma sensitiva E recebe um aviso Espíritos vingativos Vagam pela casa Gente, eu acho que a Nicole colocou um filme de terror Só porque eu queria Assistir filme de terror Mas ela colocou um filme meio esquisito Eu não vou querer assistir esse Nicole Vem cá Vem logo Você mudou de ideia? Do que? Do filme? Você quer assistir filme de terror agora? Não, já disse que não, Manoel Você sabe que eu não gosto? Tá, mas olha ali o filme que tá aqui Por que você colocou esse filme? Não foi eu que coloquei Eu tava fazendo pipoca Eu cheguei aqui E tava esse filme aí De uma irmã que vê espíritos Você tá me zoando? Eu não quero assistir esse filme aí Manoel, para de brincar com essas coisas, velho Acabei de falar que tava sentindo coisa ruim aí na cozinha Agora você fica brincando comigo Vem vendo com o quê? Não fui eu que coloquei isso aqui Você tá doida? Tá, então por que que ele tava aí? Eu tenho gravado aqui Eu tava na cozinha Eu cheguei aqui e tava esse filme Escolhido Sendo que antes tava um da cena E Cat Eu não sei, velho Eu não sei Troca isso logo Não é nada Mano, tá até na aba de filme de terror Meu Deus Cara, que f*** que é essa? Quem colocou isso aqui? Tá, vamos trocar logo Olha o revés Deixa a porta no meio É assim, ó Olha o revés Olha o revés Olha o revés Gente, hora de colocar a panela na pincel A pipoca no pote Ih, ó Pra quem não sabe Essas panelas aqui, gente Quando ela tem muito calor dentro Sessora, eu não vou fazer uma aula de química Vem cá A mãe falou pra não... Ah, você não conseguiu ainda A mãe falou pra não mexer com fogo No rumo de rede, sabe? É mais... É menos perigoso mexer com fogo Do que com o bicho do mato O bicho do mato tem muito bom gênero Tem muito bom gênero Olha o revés É mais perigoso que fez isso? Não. Eu arrumei tudo. Por que que eu ia bagunçar tudo, velho? Deixei bonitinho. Olha lá, o notch tá até fechado. Quem que fechou o notch? Não sei. Não fui eu, né, Manoel? Você vai falar que fui eu também. Enfim, vai, vai. Manoel, mas é estranho, velho. E se a gente tiver as câmeras? Pra quê? É, pra ver. Quem que arrumou tudo isso aqui? Eu acabei de arrumar, deixei o travesseiro bonitinho. As alfadas bonitinho pra gente assistir aqui. O notebook tava ligado com a série, tinha até entrado naquela série de terror esquisito. Não, às vezes a gata fechou a luta. Ah, sim. Não, eu tô falando sério. Às vezes até eu mexer aqui sem querer, eu não lembro. Manoel, não tava assim. Você não mexeu aqui, não? Eu não mexi, eu acabei de falar. Tá até o notch desligado, velho. Essas coisas não eram mal acontecendo. Que saco. Olha lá. Tá, vamos assistir logo. Vamos logo? Que estranho. Eu também achei estranho, porque eu amei tudo, tava na série, chegou que o negócio tava desligado. Mas enfim, o que não era isso? Vamos olhar as câmeras? Eu tô meio... Tipo... Sei lá. Sentiram coisa estranha. Nicole, é sério? Sério. Ai, vai começar com essa de novo? Não ia começar, hein, Manoel? Tô falando sério, não tô brincando, não. Mano, acho que nós estamos aqui, o filme tá aqui, nada aconteceu, só vamos assistir, ficar quietos. Parece que você vai procurar coisa estranha pra acontecer. Ah, tá. Não tá acontecendo, né? Eu tô procurando, eu vou estar inventando as coisas. Mas ignora, ignora. Ó, casa nova, vida nova, acabou. Ó, casa nova, vida nova, pronto. Que chata. Não, eu vou olhar as câmeras, vou ligar pro pai e pra mãe pra ele conferir isso. Você tá falando sério? Sim. Eu vou falar com o pai e com a mãe. Pra ver se eles têm acesso aos negócios das câmeras, tá? Você vai incomodar eles pra quê? O pai tá no hospital. Mãe, pega o celular, mano. Já saiu da cirurgia. Liga pra mãe. Pera aí. Mãe, consegue me passar os acessos das câmeras? Sei lá, é um aplicativo, não é? Que tu entra e vê o que que tá gravado, o que que não tá, as coisas que aconteceram. Depois, a hora que vocês chegaram, eu te explico melhor. Mas me passa aí, por favor, coloque no aplicativo e meia senha de acesso. Tá, ela vai me passar e deixa aqui no aplicativo e vê as câmeras e vê o que aconteceu. Tá bom, mas eu achei de justiça. A mãe tá lá pro pai no hospital. Parece que é medrosa. Tá, gente, seguinte, a gente vai ver as câmeras agora pra ver, sei lá, se alguma coisa tá acontecendo, porque não é possível, tipo, alguma coisa sair do lugar, o negócio notebook da série que aconteceu. Enfim. Volta, eu quero ver o outro. Isso aqui é a hora que a mãe tá saindo. Deixa, tá bom? Porque o Chase aqui tinha hora de trazer que vão ter namoradas pra eles. Então, o papai, e os cachorros vão começar. Ficou. Tipo, parou. A mãe saiu e parou. É que a câmera, eu tava, quando eu tava na cozinha, também tava acontecendo os barulhos. A casa é muito velha. É, acontece que, tipo, a câmera não funciona. Não, Nelly, a câmera parou bem na hora que a mãe saiu. Olha, olha só daqui, lá de fora. Ficado. Mãe, mas também é que para de funcionar tudo. Corredores. Ficado. Ah, ignora isso, né? Não, não, não. Mãe, é. Todas as câmeras preparadas. Você vai ficar pensando na hora que a mãe saiu. Chamar o quê? Vai ter aí coisa ruim, né? Você não tá gravando a série, né? Ai, meu Deus do céu. Quero que eu ligue pra mãe pra ela voltar pra casa. Vai ligar pro pai, pra ele ver com o cara que colocou o negócio que eu... Ah, vai ligar pro pai. Acabou até isso. Pra ver se essa câmera tá funcionando. Tá bom, vai lá. Nossa, o pai tá lá. Todo mundo morreu. Mãe, a mãe saiu, o bagulho para não funcionar. Não é possível. Eu sou muito ela. Eu sou pra querer uma bicicleta rosa. Olha lá, tentando ajudar gatinhos ainda. Caiu do cheiro. Agora olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Socorro. Obrigada, tchau. Que fria é isso? Ui, vai. Se eu fazer ui, vai vender. Eu vou lá pegar alguns pra beber. Já volto. Pega água com gás. Por aí, por favor. Meio! Pedi quem me coselhar, não? Tchau. E aí Meio.